E aí, ó, tudo bom? Como que vocês estão, meu querido? Aperta minha mão aqui, tá tudo bem com você? Não, não. E aí, galera, vamos dar mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Pamela, roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje eu estou aqui para abrir com vocês compras de sites chineses, ok? Ok, eu sei que vocês amam, eu também amo, inclusive eu posso separar. Com isso, tá? Com essa loucura de ficar comprando site chinês, que está indo longe demais. A gente ama, né? Eu amo, vocês amam, nós amamos. Então, enquanto estou comprando, vou mostrando para vocês. Deixa o like se você gosta do estilo de vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo. Me acompanha também nas redes sociais, arroba Bai Pamela no Instagram e arroba Bai Pamela no TikTok e no Twitter, ok? Vamos começar então? Vamos começar então. Vou pegando aqui as coisinhas e abrindo e mostrando para vocês. Vamos começar? Com isso, eu comprei um short modelador e eu lembrei disso agora, nem lembrava, gente. Eu esqueço as coisas que eu compro. Ó, é um shortinho com uma cinta modeladorazinha para você usar com short, para deixar a cintura fininha. Vi lá, achei interessante e comprei, porque sou dessas, né? Depois eu vou vestir e ver se fica top no corpo, se funciona, a gente fica fácil, a cintura fininha mesmo. E eu conto para vocês. Isso aqui provavelmente deve ser o quê? Ah, uma blusinha. Na verdade é um topzinho, ó. Tudo que eu estou pegando vai estar aparecendo para vocês aí do lado, como que fica no corpo, né? Ou como que estava no site, para vocês verem. Ó, ah, é uma blusinha de por aqui em cima, né? E aí fica aberto embaixo e ela é de tule. Linda! Amei. Looks para festinhas em São Paulo, que estarei voltando em breve. Eu amo, eu adoro. Eu me amarro. Próximo, vamos ver. É brilhoso. Brilho, gostamos de brilho. É um vestido. Ó, um vestido verde água. Isso é verde, tá? Pessoalmente dá para ver que é verde. E de tubinho, assim. O corpo fica assim, mais fácil para vocês entenderem, porque assim no vídeo nem eu entenderia, mulher. Se você não entendeu, eu te entendo, porque eu também não entenderia. Vamos para o próximo. Ah, vemos aqui que temos o quê? Uma onça verde. Onça deve ser um vestidinho. Porque eu comprei um vestido rosa, de oncinha, nesse site chinês uma vez. E eu amei. Então agora eu peguei o verde. Ele é golinha alta, olha só. Ah, eu achei que ele fosse mais acinturado. Não é não, ele é larguinho. Mas eu acho que vai ter que usar com cinto, né? Porque, se não, acho que não vai ficar muito legal. Eu não lembro agora como que ele era no manequim e tal. Vocês estão vendo aí a foto. Mas olhando assim, eu acho que ele vai necessitar de um cinto para ficar bem acinturadinho, bonitinho no corpo da gatinha, né? Uma mulher bonita como eu. Vamos ver aqui, temos uma caixa também. Gente, eu não acredito que eles mandaram isso daqui numa caixa. Por que não tira da caixa para me mandar? Todas essas compras que chegaram para mim, eu fui taxada, tá? Não tem uma compra que eu compre lá. Na verdade, eu acho que eu não sou taxada. Pode ser... Teve um pacote que veio três blusinhas e uma toquinha. Tipo, um pacote minúsculo. Foi taxado. Qualquer pacote que chega de lá para mim é taxado. Então, eles mandando caixa, obviamente, vai ser mais taxado ainda, né? Mas tudo bem. Olha só, é uma bota. Eu comprei uma bota branca lá. Será que eu sorteio meu número? Espero que sim. Olha que lindinha, gente. Achei uma graça. Achei bem tchuk-tchuk. Põe mais seus moods, né? Tenho vários moods. Eu tenho que parar de comprar sapato, gente. Eu tenho que fazer assim agora. Toda vez que eu comprar um sapato novo, eu sou obrigada a tirar um para doar. Porque senão, não vai dar conta. Meu closet na casa nova vai ter que ocupar... Em vez de ocupar um quarto todo, vai ter que ocupar dois. Meu arquiteto aqui longe. Linda essa botinha, né? Espero que eu tenha acertado meu número. Branca. Quero ver quanto tempo ela vai ficar assim, branca, desse nível. Vamos ao próximo. É azul marinho. Amo essa cor. Combina muito comigo. E é um vestido. Ai, que lindo. Ó, ele é azul marinho. Dá pra vocês perceberem. É meu tom, ó. Percebam? Percebam. Quando eu coloco ele, meu rosto fica até mais bonito, ó. Já vou perceber? Não, não. Olha que lindo. Vocês estão vendo aí como que ele fica no corpo. Hum, eu já quero usar. Fazer fatinhas. Fazer umas fatinhas bem pati-girl, bem tambi-girl, bem girl, girl. Próximo. Rosa? Por que eu comprei rosa? Deve ser pijama. Inclusive, este que estou usando hoje é de lá. Um pijaminha, ó. Um de canoça. Ai, é um pijaminha. Ai, que fofo. Olha, gente. É um pijaminha de coelho? Isso é um coelho? Isso é um cachorro. Ó, pijaminha de camorça rosinha. Fofinho de um tudo. E aqui é o shortinho, ó. Ai, gente. Muito cuti-cuti. Que fofo, cara. Que fofinho. Amei. É porque lá em São Paulo já está inverno. Está frio. Aqui em Goiânia não faz frio, gente. Nem no inverno. Mas lá em São Paulo, poderei utilizar o meu pijaminha. Próxima. O que é isso, bicha? É até no sacão maior, ó. É de couro. Ó, que linda. Não, para. Para com isso. Ó, que jaqueta linda. Ó, ó. Coisa mais linda, gente. O couro bom pra caramba. Eu juro que eu duvidei da qualidade do couro de lá. Maravilhoso. Amei. Vocês estão vendo aí na foto como a gente fica no corpo. Amei. Vamos ver. O que temos aqui? Nós temos uma blusinha vazadinha. São duas. Deixa eu entender, mulher. Pera aí. Ah, é igual aquela lá de tule. Só que essa daqui ela é de furinho, ó. Uma coisa bem noite assim mesmo. Pra gente usar para os rolês. E ela vem também um cropped. Acho que é o conjunto. O cropped. E ela. Eu amo cropped, né? Se By Pamela não comprar cropped em site chinês, não é By Pamela que está comprando. Pode ter certeza absoluta, tá? Porque ela tem que comprar sempre um cropped em um site chinês. Sem exceções. E aqui a gente tem outra blusa de tule. Ai, mas essa daqui é cropped. Não é igual aquela não, que é só até aqui. Esse é o croppedzinho mesmo. E ela amarra embaixo. Pra dar um charminho, né? Uma coisinha assim, bem kikiki. Ela faz o kikiki dela, né? A coisinha diferente, o lookinho e tal. Hum, essa aqui é uma blusa normal de ombro a ombro. Ai, porque eu vi que listras combinam com pessoas... Meninas que são mais altas, né? Eu sou alta, tenho 1,70. Então eu vi que listras horizontais, que é assim, né? De lado. Ficam bem na gente. Ai, eu resolvi comprar pra ver. Então é uma blusa normal, assim, ó. Babadeiro. A gente vê se realmente combina comigo. Como que vai ser. Aqui a gente tem mais um sapato. Esse aqui eles mandaram, ó. Fora da caixa, no plástico. Foram mais sensáveis. Mas foi taxado do mesmo jeito. Então mudou muita coisa. Ai, é uma botinha, ó. Cheia de brilho, gente. Olha que linda. Ai, gente. Muito fofa, cara. Amei, amei. Essa arrasou, hein? Pra usar pra ir pra rolezinho, ó. Gostei muito. Próximo. Vamos ver este aqui. Este aqui é uma camisa. É isso? Um vestido. Acho que é um vestido estilo camisa, ó. Assim. Já consigo visualizar eu utilizando ele com um corsete que eu tenho. Acho que é corsete ou corset leite. Alguma coisa assim. Que vai ficar mar, ó. Vocês estão vendo aí a foto de como fica no corpo. Branquinho. Não tinha nenhuma camisa assim. Aqui já entra naquele novo estilo que eu quero ter, né? Que vocês sabem que eu fiz vídeo de comprinhas recentemente. Contando pra vocês que eu quero mudar meu estilo de roupas. Então, isso aí já entra no meu novo estilo, na nova fórmula que teremos. Essa aqui é uma blusa de brilhinhos, ó. Também para look nos noites. Você pensa que a garota vai pegar balada de segunda a segunda, né? Com tudo isso que ela tá comprando. De roupa de rolê. Meu sonho. Próximo. Ó. Eu comprei duas. Ai, eu não fiz essa burrice, não. Fala pra mim que eu não fiz essa burrice, não. Ai, essa é diferente. Só muda a parte de cima, que em vez de ser ombro a ombro, ela é igual a alta. Mas a estampa é a mesma. Tudo bem. Muda alguma coisa, então tá ótimo, né? Não é igual. Tinha algum sentido na minha cabeça na hora que eu pedi. Próximo. Tá acabando, gente. Aguenta aí. Florzinhas. Que menininha. O que é isso, gente? É um vestido longo, eu acho. É um vestido longo, ó. Ai, eu amei a estampa. E esse verde, vocês sabem, que é meu tom também, né? Parece bolinha aí na tela pra vocês, mas é florzinha, ó. Tá vendo? Ai, vocês tão vendo aí como que ele fica no corpo e parece ficar lindo, hein? As costas é sem nada, ó. Costas nua. E ele é longão. Ai, eu vou ficar muito princesa nesse vestido. Uhum. Vou ficar bem princesinha, garotinha. Próximo. O que é isso? Outro vestido. Um vestido bem pat girl, esse daqui. Confesso que o tecido, eu lembro de ter visto ele no site. E o tecido não é bem o que eu pensava, mas... Tá bonito, dá pra enganar. Assim vocês devem estar achando uma marmota, né? Mas no manequim estava bonito. Não sei se no meu corpo vai ficar bonito. Mas é uma coisa bem pat girl, assim. Uma coisa bem patrizinha. Patrizinha de Beverly Hills. Vou parar de falar pat girl, eu juro. Última vez que eu falei, tô falando demais. Próximo. Aqui nós temos... Ai, eu tava ansiosa pra chegar essa, gente. É uma calça de brilho. Olha isso. Calça toda de lantejoula. Toda de brilho. Essa é muito baladinha. Essa é tipo, muito girl power. Essa não é pat girl, é girl power. Parei de falar pat girl. Ai, gente, que linda essa. Deve ficar linda no corpo. Ai, vou deixar ela até aqui. De tão linda que ela é. Sério, o tecido me surpreendeu. Só espero que essas lantejoulas não caiam conforme eu use. Por que será que eles colocam esse papel no meio da roupa? Quem sabe? Isso é o quê? Um vestido. Esse é um vestido bem sensual. Acho que ele deve ficar bem colado no corpo. Olha, de veludo. Esse tom de verde que é o meu tom também. Ai, deve ficar lindo esse no corpo. Amei. Próximo. O que será isso? Acho que é um vestido também. Nossa, quanto vestido eu pedi, gente. Ah, tá. Lembrei que eu pedi mais esse no site. Ah, esse aqui o tecido também. Esperava que fosse melhor o tecido. Ele é um vestido... Na verdade, é um macaquinho, ó. Que ele é um ombro só. Deixa eu tirar essa calça aqui. Vocês não estão conseguindo ver. As coisas que eu tô colocando na frente. Ó, ele é um vestido que ele é um ombro só. Tá vendo? Na verdade, é um macaquinho. Porque ele é shortinho embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui como que ele fica no corpo. Bonito. Eu só esperava mais do tecido. Tá acabando, galera. Tá acabando. Isso aqui. Ah, eu lembro deste. E acabei de me frustrar. Porque quando eu vi no site, eu achava que era jeans. E agora eu descobri que não é jeans. Olha só. Vou deixar pra vocês a foto. Olhando a foto, não parecia que era jeans na foto? E não é. É uma camisa. Hum, que ódio, isso é real. Mas ok. Vou ver se eu consigo usar em algum look legal. Se não, eu coloco pra vocês lá no bazar. Por 10 reais. Porque eu achei que era jeans. Vocês gostaram? Vocês queriam no bazar? Ah, não teve nada a ver com a foto aí. Esse eu me frustrei. Outra blusa de listras, né? Pra compor a minha teoria. Só que essa é branquinha. De gola alta. Normal, ó. Turu. 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 Só pra compor. Ah, esse aqui eu lembro. Eu queria muito alguma coisa nessa estampa. Porque essa estampa, ela tava bem alta, né? Não sei se ainda tá. Mas estava. Essa estampa é tipo assim, sabe? E aí essa daqui é um cropped, assim, e você amarra. E aí bem... Fica bem bonito no corpo. Vocês estão vendo aí no vídeo. Penúltima peça foi um short. Ai, eu achei lindo esse short, gente. Todo preto, ó. Ele é maiorzinho. Eu agora tô optando por short não muito curto, sabe? Pra mudar essa questão do meu estilo também. Eu quero um short mais larguinho. Mais puxado pro elegante, sabe? E aí ele tem esses detalhes aqui. Tá vendo? Ó, de rasgadinho. Foi isso que eu achei lindo nele. E preto. Bem bonito esse daqui, hein? Espero que fique certinho no meu corpo. Eu amei. Por último, mas não menos importante. Temos aqui... Que isso, gente? Uma camisa? Ah, um vestido preto. Tipo aquela lá. Tipo o branco. Só que esse aqui é preto. Ah, e ele tem uma manga assim, ó. Mas é vestido. Vocês estão vendo aí no vídeo como fica no corpo. Bonito. Gostei do tecido. Bem bom. E é isso, gente. Foi isso que eu comprei dessa vez. Não chegou ainda. Todas as compras tem mais pra chegar. Se vocês quiserem que eu mostre quando chegar, vocês me contem, tá? Mas me contem aqui embaixo se vocês gostaram dessas caminhas que eu fiz. O que vocês acharam. O que vocês não gostaram também. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.